Quem é o gato mais trapalhão, mais esperto e mais forte do mundo? Lorde Gato! Quem é charmoso? Quem é valente? Quem tem estilo? Podem ter certeza que o homem da carrocinha nunca vai pegá-lo. Lorde Gato! Quem sabe o que faz? Quem usa disfarce? Quem rouba debaixo do seu nariz? Lorde Gato! Aqui estão os seus amigos, os terríveis monstros. O cachorro vampiro, Cabeirinha, Abobrinha, Lorde Gato e a turma do Abobrinha.